Tudo bem com vocês? O que mais de vídeo final aqui? Um jogo chamado Erpines e Alês Então pessoal Começou mais um vídeo aqui Se vocês quiserem mesmo Nesse jogo assim, gente Por favor, eu posso fazer até um cachalhado Essas coisas assim, tá? Se vocês quiserem mesmo Nesse jogo Fala nos comentários Escreve no canal, tá bom? E Dá um like Deixa um like aí, ó Entendeu? Então vamos lá Vamos atalhar um pouquinho aqui Erpines e Alês Gente, esse jogo é muito legal Para vocês Eu comecei a jogar ali Bastante Literalmente, entendeu? Então Vamos lá Se vocês quiserem fazer uma Se vocês quiserem ter Eu posso fazer uma live Eu posso até fazer live no YouTube Chega 100 inscritos 10 mil inscritos É muito Mas gente, por favor Escreve o canal Tá bom? Então é Pode confiar em mim Eu sou muito legal Totalmente Muito legal mesmo Já começamos aqui Vamos pegar aqui Foi Fui Vamos lá Vamos lá Quem gosta desses jogos Assim mesmo Por favor Vou Vá 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 Levemos. Ganhamos. Boa gente. É um jogo muito legal aí. Entendeu? Então... Espines e aliens. Gente, vocês querem jogar algum jogo de terror? É só vocês falarem que eu posso até fazer meu canal. Posso falar o negócio, gente. Eu não sou muito bom em jogar jogos de Fortnite at Fades 3 e 1.2. Mas... Porque os dois são muito mais tensos e eu fico com mal tensão. Então é... Mas é legal tomar de subscare. É... Entendeu? Então se vocês quiserem um jogo desses assim, se vocês falarem pra mim eu faço. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Gente... Ai, mais uma coisa. Escreve o canal do... Do meus... Escreve o canal do Authentic. Do Rezende. Entendeu? E também escreve o canal dos outros youtubers aí que eu gosto muito deles. Que eu assisto que eu não vou falar o nome deles. Porque... Não é justamente o que eu vou falar. Então é... Meio tipo assim... Secreto. Mais uma vez aqui. Mais uma vez aqui. Gente, eu gosto de fazer meu top 100. Que eu gosto de muitas coisas. Tipo filmes. Entendeu? Séries. Tudo mais. Que eu posso falar pra vocês. Se vocês quiserem. Escreve. Dá muito like. Escreve muito o meu canal aí. E que... Eu posso... Tentar fazer esses meus vídeos aí. Só que... Toda mentira. Tem uma câmera. Então... É... Toda mentira. Tentar fazer essa câmera né. Não. Eu vou matar os dois. Tem aqui ali ó. Eu não batei um. Eu não vou matar o segundo ali ó. Qual é? E a gente vai pegar esses dois aqui agora. Eles não conseguem ganhar porque os tanks são muito fracos para ganhar. Então... Já sei, vou chamar de sondados. Isso é um C. Vamos chamar de sondados. Ficou na madia certinho. Vamos lá. Vamos lá. Ficou na blanda certinho. Ficou no plan. Ficou na blanda certinho. Ficou na blanda certinho. Ficou na blanda chatinho. Passagem ativado. Vídeo! Boa! Boa! João musici Ah, ontem foi dia descansei do canal, então eu sou do show yap jury... savy e vocês curtiram demais, eu sinto muito bem porque eu já saí novamente. E eu posso até fazer uma live no youtube? se vocês quiserem eu posso fazer uma live aí ó se vocês quiserem o que vem e aqui e não cancela Vamos ver se vai ser 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 Vamos ver se vai ser